Para a senhora e para o senhor que está chegando agora, nesse momento a equipe do CM7 está aqui no Hospital Platão Araújo. Há poucos minutos atrás deu entrada aqui um cidadão que acabou levando dois disparos de armas de fogo. E segundo informações que a gente conseguiu receber aqui ainda no local, esse homem estaria chegando do trabalho dele na motocicleta. Quando de repente um meliante aparece e anuncia o assalto. No exato momento em que ele ia adentrar a casa dele, foi aí então que ele acabou levando dois disparos de arma de fogo. Não foi na mesma hora, um tiro foi e começou para querer tomar a motocicleta. O segundo foi no momento em que ele tomou a motocicleta do senhor Elias Carlos de Almeida, de 28 anos de idade. Ele está lá dentro, lá dentro deu entrada agora há pouco, segundo informações está agora na sala de cirurgia aqui do Platão Araújo. Não sabemos ainda o estado de saúde desse homem. Segundo informações, a motocicleta é de placa OAH 7016 e isso aconteceu atrás do 7 Senat, aqui na Avenida Otaz Mirim, bem atrás do 7 Senat, aqui exatamente no bairro do Jorge Teixeira. A zona leste da cidade de Manaus está agitada demais e por incrível que pareça, vários crimes acontecendo tudo ao mesmo tempo. Aqui agora há pouco deu entrada o Elias, ele está agora nesse momento passando por um atendimento, vindo por parte dos médicos aqui do hospital. Não tenho informações se esse homem vai ser transferido daqui para outro hospital ou não. O estado de saúde dele até o momento não temos nenhum detalhe. Claro que a torcida aqui do lado de fora, vindo por parte dos familiares, é muito grande. Ninguém sabe como é que está a situação desse homem. Vem chegando aqui o tempo todo ambulâncias aqui, principalmente ambulâncias de transferência. Eu não sei se o Elias vai ser transferido daqui para algum lugar. A gente não tem essa informação ainda. Mas infelizmente, infelizmente, na porta da casa dele, quando ele ia adentrar a casa dele, ele foi alcançado por esse meliante que chegou, anunciou o assalto, tentou tomar motocicleta no primeiro momento, deu o primeiro disparo de arma de fogo. Em seguida, quando conseguiu tomar, atirou pela segunda vez, justamente, só para humilhar esse pai de família, esse homem trabalhador, que com certeza não deva ter envolvimento a nada. O rapaz chegou do trabalho cansado e acabou sendo vítima desse assalto. A ambulância continua aqui no local, essa ambulância aqui continua parada aqui na porta de entrada do hospital. Vem chegando aqui mais macos, os profissionais vão tirando o tempo todo. São transferências que vão acontecer a partir desse momento. A gente não sabe se o Elias vai ser levado para outro ponto aqui, para outro hospital, para o João Lúcio, até porque a gente não tem informação do estado de saúde dele. É muito complicado o que aconteceu. Hoje em dia está difícil até de tu comprar uma motocicleta, porque se tu compra, do nada, tu é assaltado na porta da tua casa como o Elias. O Elias tem 28 anos de idade, 28 anos de idade, o rapaz novo ainda, passou o dia trabalhando. Quando ele chegou na porta da casa, recebeu o anúncio do assalto, achou no primeiro momento até que era brincadeira e tentou correr. Quando de repente levou um segundo disparo de arma de fogo e agora ele se encontra aqui. A gente espera, aqui ao lado de fora, uma resposta do hospital e principalmente na torcida dos familiares, que já estão por aqui também. E com certeza vão estar aí aguardando uma resposta bastante positiva sobre o estado de saúde desse homem. A movimentação só cresce aqui na porta de entrada do Platão Araújo. Isso aqui na cidade de Manaus, na zona leste da capital amazonense. Tem ali o Sete Sinat, foi bem atrás do Sete Sinat, é onde o Elias mora. E foi exatamente onde ele foi alvejado a tiros com dois disparos de arma de fogo. Complicado demais, gente. Infelizmente, não conseguimos alcançar o momento em que esse homem chegou aqui no Platão Araújo, porque essa ambulância foi muito rápida, muito rápida para chegar aqui no hospital mesmo. E a nossa equipe não conseguiu acompanhar esse momento tão rápido. Mas daqui a pouco a gente consegue mais informações e atualiza todos vocês que estão em casa querendo saber o estado de saúde do Elias, né? Que acabou levando esses dois tiros aí no peito e na costa. Daqui a pouco eu volto ao vivo com mais informações as imagens que você acompanha do meu cinegrafista Tassio Pierre. A reportagem é de Patrick Jones para o portal ITV CM7 Brasil. Como eu sempre digo, Manaus e o mundo cabem aqui.